Levedo de cerveja também é bom, a gente pode ofertar para eles também. É claro que tem que ter uma ressalva, tem que ter uma... Ressalva não, tem que ter uma atenção, porque o levedo de cerveja, em alguns cães, ele pode desencadear uma alergia. Então tem que ter muito cuidado. Aliás, qualquer alimento, qualquer complemento facultativo que você ofertar para o seu cão, oferte um pouquinho e veja se ele apresenta alergia, ou se não, se for até mesmo aqueles medicamentos que precisam passar na pele. Como, por exemplo, também o... Hum, eu esqueci, gente. Espera aí. O... Ai, eu esqueci. Espera aí que eu vou lembrar, gente. Vou lembrar. O... O própolis. Ah, lembrei. Desculpa, gente. O própolis, você pode ofertar para o seu pet também, mas é bom sempre a gente ver se ele tem alergia ou não. Então como é que a gente faz? A gente pega um pouquinho de própolis, passa um pouquinho na virilha do cachorro e espera 48 horas, tá? E se aquele local que você passou o própolis fica vermelho, fica coçando bastante, aí sim, seu cachorro tem uma alergia ao própolis. Mas independente de qualquer tipo de medicamento ou complemento que a gente for ofertar, oferte pouco e observe sempre o comportamento do seu cachorro. Se o comportamento dele ficar, se tornar normal, beleza, pode continuar ofertando. Só que é claro que com a dose certa. Agora, se ele tiver um comportamento anormal, aí você suspende o uso desse tipo de medicamento ou desse complemento facultativo, tá? Então, se ele tiver um comportamento que a gente for ofertar,